A dor não é anônima, possui rosto, identidade e uma história de vida. O sofrimento é individual, mas todos podemos ajudar estando atentos e apoiando quem precisa. Uma sociedade mais fraterna depende de todos nós. O CVV oferece apoio emocional gratuito 24 horas por dia, acolhendo sem julgamentos. Ligue 188 ou acesse cvv.org.br O Cicobi Unimais Metropolitana é uma cooperativa de crédito que possui todos os produtos e serviços que um banco tradicional, mas com grandes vantagens, taxas muito mais atrativas, prazos diferenciados e ganho social aos nossos cooperados. Além disso, o atendimento humanizado é uma de nossas marcas registradas. Para saber mais sobre nosso trabalho, procure a Agência Sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, no bairro da Encruzilhada. Estamos também em São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Guarujá, Peruíbe, além da capital, Grande São Paulo e ABC. Ou acesse o site cicobiunimais.com.br E as nossas redes sociais, Cicobi Unimais Metropolitana. Há mais de 26 anos cuidando o bem de você e do seu dinheiro. Somos feitos de valores. Você pode nem perceber, mas tem Greenpeace no seu dia. Enquanto você toma café ou leva as crianças pra escola, sai e entra de reunião, o Greenpeace também trabalha. Por um planeta melhor pra você e sua família. E para mostrar aos governos que fontes limpas de energia são possíveis. Pesquisar maneiras de gerar empregos em vez de poluição é bom para o nosso país. Faça sua parte. Acesse greenpeace.org.br e conheça nosso trabalho. Greenpeace. De olho no planeta. O Greenpeace não aceita doações de empresas ou de governos, mas você pode colaborar. Santos FM. A partir de agora, Entre Linhas. Apoio, Cicobi Unimais Metropolitana. Há 25 anos cuidando o bem de você e do seu dinheiro. Agora 8 da manhã, 36 minutos. Bom dia pra você que está sintonizado em 92,5 da Santos FM. Está entrando no ar mais uma edição do programa Entre Linhas. Confirmando 8 da manhã, 36 minutos. Bom dia pra você que está conosco em 92,5 da Santos FM na cidade de Santos. Em toda a Baixada Santista e pelos quatro cantos do planeta via internet. No santosfm.com.br. Também através do nosso aplicativo disponível na Apple Store e na Google Play Store. Começando a edição desta sexta-feira, 18 de setembro de 2020. Edição de número 1166 do Entre Linhas que você ouve em reprise logo mais a partir das duas da tarde em bocnews.com no canal de áudio que fica no site do Boquerão News, um dos importantes jornais aqui da nossa região. Curta também as nossas postagens em facebook.com.br. Lembrando que você pode assistir ao programa com imagens. Nossa live já está no ar. Curta, compartilhe e mande a sua participação. Lembrando que assim que o programa termina, a live fica salva. Se você não assistiu ao vivo, pode ver mais tarde, se assim o quiser. Da mesma forma, estamos ao vivo pela fanpage da Santos FM. facebook.com.br. Santos FM com o link compartilhado mais tarde também pelo Boca News em sua página no Facebook. Logo, logo, uma novidade em relação à nossa parceria com o Boca News. Teremos mais uma forma aí de divulgação do Entre Linhas. Vou trazer essa novidade aí nos próximos dias, está certo? Programa desta sexta-feira, a gente sempre tenta deixar um pouco mais leve, um pouco mais light. Vai ter os destaques da cultura com o André Azenha, dicas de entretenimento. Vamos ter o esporte com o Anderson Firmino. E hoje, estamos completando 70 anos da televisão no Brasil. Para falar sobre este tema e também um pouco sobre literatura, estamos recebendo aqui, já falamos com ele por telefone, né? Mas, in loco aqui no estúdio a primeira vez, o professor André Ritz, jornalista e escritor. André, obrigado pela presença. Bom dia. Bom dia, Alex. Bom dia aos ouvintes aí da Santos FM. Muito obrigado por estar aqui. Daqui a pouco, a gente vai bater esse papo, falar sobre todos estes assuntos interessantes na edição desta sexta-feira do Entrelinhas. Mas, eu começo, como sempre, prestando serviço aqui para você que nos acompanha, a situação neste instante da travessia de Balsas entre Santos e Guarujá. Segundo a informação oficial da DERSA, a seguinte, seis embarcações estão operando, tempo de espera do lado de Santos é de 15 minutos, do lado do Guarujá, chegando aí a 20 minutos. Travessia Santos Vicente de Carvalho, por sua vez, tem três embarcações operando, que é o normal, né? E o tempo de espera de 12 minutos em ambos os lados. A travessia Bertioga, Guarujá, outra travessia importante aqui para a nossa região, tem uma balsa operando e o tempo de espera aí na casa dos 30 minutos. Atualizando também aqui as informações do sistema Anchieta Imigrantes, as últimas divulgações aqui feitas pelo Twitter da Ecovias, dão conta de que as rodovias do sistema Anchieta Imigrantes, neste instante, têm tráfego normal. O tempo está encoberto, porém, a visibilidade é boa. Caminhões com destino a São Paulo devem utilizar obrigatoriamente o trecho de serra da Via Anchieta. Em relação ao clima, ao tempo, neste início de sexta-feira, estamos aqui no alto do Praia Mar Corporate, 31º andar, no bairro da Aparecida, em Santos. Por aqui a temperatura aí, deixa eu só dar uma atualizada, porque estou achando que está muito quente esse negócio aqui, viu? Estou achando que está quente demais. Não, está dizendo aqui na casa dos 24 graus, é realmente, 24 graus com o sol aparecendo entre nuvens ao longo desta sexta-feira e a previsão é de chuva, tempo encoberto no final de semana, no sábado e no domingo, até segunda, terça, o sol só vai voltar a aparecer segundo a previsão, lá para a quarta. Então, quem tiver de folga nesse final de semana, né? Tempinho mais fechado, aproveite para assistir um filme, ver uma série, ler um livro, acompanhar um disco de vinil, aquele à moda antiga, né? Aproveite para dar uma descansada aí também no final de semana. 8h40, como eu disse, daqui a pouco nós vamos ter aqui o André Azenha com as suas dicas, já que eu falei de entretenimento, cultura, né? Com as suas dicas culturais. O Anderson Firmino vai trazer as notícias do futebol, né? Tem campeonato brasileiro no final de semana. Ontem o Flamengo foi atropelado na Copa Libertadores da América pelo Independiente Del Valle. 5x0, né? O pessoal tem atitude, tem não sei o quê, mas olha, 5x0 é muito. O Palmeiras jogou na altitude e venceu. Claro que o time do Miguel Ángel Ramírez é muito melhor do que o Bolívar, né? Mas ninguém imaginava que o Flamengo, campeoníssimo do Brasil ano passado, fosse tomar um atropelo desse na Copa Libertadores da América. Daqui a pouco o Anderson Firmino fala sobre este tema também. 8h41, só para a gente atualizar aqui os números da Covid-19, Baixada Santista, segundo o G1, registrou 228 novos casos da doença nas últimas 24 horas e 15 óbitos. De acordo com os boletins epidemiológicos divulgados pelos municípios, a região soma 52.323 notificações, 1.925 mortes. Em relação aos números nacionais, o Brasil registrou ontem, fechando 24 horas em relação ao último boletim, 857 mortes pela Covid-19, o país totalizando 135.031 óbitos, ontem foram 35.757 novos diagnósticos da doença, o país chegou a 4.457.443 pessoas infectadas pelo novo coronavírus, portanto, a gente sempre reforça aqui, os números seguem altos, apesar de uma aparente estabilidade em muitas regiões, por isso, mantenha-se precavido, utilize a máscara, siga utilizando o álcool em gel, evite aquela cena dantesca que nós vimos ontem no Guarujá, uma rave com direito a flyer e tudo mais, uma rave aquática, eu nunca tinha visto isso, juntaram barcos, lanchas lá, a polícia teve que intervir, foi um negócio bizarro, o sujeito jogou, acho que era dinheiro que ele estava jogando na água, eu não entendi muito bem. Quinta-tarde, mesmo em tempo de pandemia, quinta-tarde eu estou trabalhando, quinta-feira à tarde, juntar todo mundo, já era final de semana para esse pessoal, se aglomerando no mar lá, negócio surreal, meu Deus do céu. Aliás, para falar em mar, antes da gente iniciar aqui o tema principal do programa de hoje, eu tenho um recado importante do Ailton Santos, que é o presidente do Instituto Mar Azul, que vai ter uma ação em relação às questões ambientais, de preservação do meio ambiente, que está sendo aí preparado, e o Ailton traz para a gente as informações sobre este evento. Bom dia, Ailton. Olá, ouvintes da Santos FM, quem está falando aqui é Ailton Santos, diretor-presidente do Instituto Mar Azul e líder do Dia Mundial de Limpeza, também conhecido como Clean Up Day. Quero convidar você para participar dessa ação, que será realizada neste sábado, dia 19, das 9 às 16 horas. Como será essa ação? Por conta da pandemia do novo coronavírus, esse ano as ações serão realizadas dentro de casa, seguindo o conceito Eu Cuido do Meu Quadrado. Separe seus resíduos e destine de maneira correta, doe alimentos, roupas, sapatos e outros objetos que você não usa mais. Faça uma limpeza digital no seu computador, no seu celular. Realize também uma limpeza mental. Cuide de você, cuide da sua mente, dance, cante, ouça uma música ou leia um bom livro. Pedimos que contabilizem todo o material e envie o resumo da ação para o nosso WhatsApp 013-997-864510. Sejamos propagadores de bons exemplos e vamos inspirar pessoas a começarem o processo de mudança de comportamento e hábitos. Participe e vamos cuidar do nosso quadrado. Dúvidas? Entre em contato através do nosso WhatsApp 013-997-864510. Conto com sua participação. Grande abraço. Obrigado, Ailton, pela participação. Diretor-presidente do Instituto Mar Azul aí com a gente, com esse recado importante neste sábado aqui no Entre Linhas, né? Fazer a sua parte também em relação ao meio ambiente. Muito bem. 08h45, deixa eu começar o nosso bate-papo aqui com o professor André Ritz. Há exatos 70 anos, 18 de setembro de 1950, boa noite está no ar a televisão do Brasil pela TV Tupi, né? Passaram-se tantos anos, né, André? E a televisão que nasceu naquela época como uma alternativa de entretenimento ainda o é, mas hoje ela é muito mais do que isso, né? Quando chega-se numa marca como essa, 70 anos da televisão brasileira, imagino que nós tenhamos uma série de reflexões, poderíamos fazer uma série de reflexões sobre o impacto da televisão no Brasil. Você acha que as pessoas entendem o poder que a TV tem ainda, apesar da internet? Como é que você analisa essa influência na nossa sociedade, especialmente se ela é parecida com o que ocorre nos Estados Unidos, diferente do que acontece na Europa? Que reflexão você faz sobre esta data dos 70 anos da TV brasileira? A televisão, ela começou como uma tecnologia que foi imposta, né? As pessoas não conheciam, tanto é que não tinha aparelho receptor, não sei mais o que e tal. Então, quando o Assis Chateaubriand inaugura a TV Tupi, ele coloca a TV como uma alternativa de entretenimento, mas que ela demora ainda uns 10 ou 15 anos para ela começar realmente a ser a televisão. 10 anos depois, anos 60, ela já estava com uma linguagem própria dela, uma linguagem que é da televisão, que se mantém até hoje, e as pessoas se acostumaram, começaram a se acostumar com a televisão. No começo, havia muita confusão, por exemplo, você tinha a transposição das radionovelas para as novelas da televisão, os vilões, os atores que faziam os vilões não podiam sair na rua porque apanhavam e tal. Hoje, as pessoas, elas... É engraçado isso a gente ver, né? Porque, assim, passou 70 anos, a gente fala, é muito tempo, mas, no fundo, não é. Historicamente, não é muita coisa. Aliás, ainda tem gente que faz isso, né? Sim. Fica bravo com o ator, briga com ele na rua e tal. É mais raro, né? Mas tem, ainda pode... Não vou dizer que não vai acontecer, porque no Brasil tudo é possível. Mas, assim, o que a gente tem hoje é um maior entendimento por parte das pessoas comuns, de qualquer pessoa, sobre como funciona a mídia e como funciona a televisão. Então, hoje, você tem um entendimento de quase todo mundo. As pessoas falam em estratégias de marketing, de merchandising, de mídia e tal. Elas entendem, elas sabem o que elas estão falando. Ou seja, o funcionamento da mídia hoje e a televisão incluída nisso é muito mais próximo das pessoas do que era antigamente. Então, obviamente, que as pessoas hoje ficam muito mais críticas em relação à televisão. Você acha que elas são menos influenciadas hoje pela TV em termos de opinião do que eram no passado? Então, a gente... Essa questão da influência é uma questão muito complexa. Por quê? Porque se dizia, os grandes teóricos nos anos 60 diziam que o momento em que você tivesse uma pluralidade de meios, você não teria a condição de influência. Por quê? Porque a influência se daria a partir de uma concentração de meios. Por exemplo, na Idade Média, a Igreja Católica concentrava praticamente todo o conhecimento e o poder, então ela sozinha influenciava todo o resto do funcionamento da sociedade. Não existe mais essa concentração, porque a gente tem uma pluralidade de meios muito grande. Por outro lado, você tem 500 canais na televisão, mas os 500 canais passando a mesma coisa, você tem muito mais chance de manipulação do que antes. Então, essa questão da manipulação é muito complexa. Porque nós temos hoje uma pluralidade de meios, inclusive dentro da própria televisão, mas essa pluralidade não se traduz também em uma diversidade de assuntos. Uma pesquisa feita há não muito tempo apontava que quase 90% da informação que circula na internet vinha de uma única agência de notícia. Então, isso aí não é uma diversidade, isso aí, na verdade, é uma concentração. Então, fica muito mais fácil você com uma fonte só manipular a informação do que você com várias fontes manipular a informação. Então, o que acontece nesse processo? Você tem hoje não só a televisão, mas todas as outras mídias que competem entre si. A televisão está no meio do bolo, você tem o Facebook, você tem o Instagram, você tem o Twitter, não sei mais o quê. Está tudo isso no mesmo bolo, mas se a informação que circula em todas essas redes for exatamente a mesma, você tem uma chance muito maior de manipulação. E a gente tem um rebaixamento de crítica junto com essa concentração de informação e essas duas coisas juntas, aí sim, você tem o cenário pronto para manipulação. É interessante notar que o modelo da televisão, você pode discutir os canais em si, mas o modelo da televisão ainda é o que mais inspira e o que mais é seguido. Porque veja, a internet quando começou a gente lia textos, tinha fotos, aí começou com a questão da internet ficar mais rápida, você começou a ter a possibilidade de áudio, de programas de rádio, podcasts, podcasts não é nenhuma novidade, já existe faz tempo, é que agora ganhou um novo formato e tal. E aí, com a popularização dos smartphones, as câmeras dos celulares, você transmitia ao vivo pelo YouTube e por outros aplicativos, a internet começou a copiar a televisão em termos visuais, então ela ainda é um espelho, hoje tem emissoras de rádio que você olha pelo Facebook ou pelo YouTube ou pelo site mesmo, é um programa de televisão, você produz um programa de televisão e para a sua rádio você retransmite o sinal do áudio apenas. Mas é impressionante, você tem corte, você tem insert, você tem GC nas rádios, a Jovem Pan tem isso, muito forte, enfim, outras rádios também tem. Então é engraçado como esse modelo da televisão ainda segue sendo aquele que é mais bem visto pelas pessoas. Agora, você entende, André, que a TV está aproveitando o que a internet está ensinando ou ainda não? Eu acho que há ainda uma certa confusão em como a internet vai se encaixar dentro da televisão. Então o que nós vemos são experiências de semi-interatividade, vamos dizer assim. Você manda o seu e-mail, entra... Manda um WhatsApp. É, manda um WhatsApp. Então assim, é uma coisa que ainda é meio incipiente, ainda é uma coisa muito complexa de você misturar. São duas linguagens que elas se aproximam, a internet reprocessa obviamente a questão da televisão porque são canais, não deixa de ser canais. A internet é basicamente uma televisão que concentra o telefone, a televisão, o rádio, o cinema, tudo junto. Então assim, o que nós vamos ter hoje? Uma dificuldade muito grande por parte da televisão de se apropriar da linguagem da internet, de usar os elementos da internet, isso ainda é muito complicado. E a televisão é muito quadrada ainda, ela demora muito para evoluir nesse aspecto. ela evolui muito lentamente em termos de conteúdo. Então quando a gente fala de apropriação de internet, a gente tem que falar ligado ao conteúdo. A tecnologia que faz a televisão evoluiu absurdamente. Basta você ver o seu aparelho receptor em casa e o que o seu avô tinha na casa dele. Então isso já é uma... Se você tem uma mudança tecnológica drástica no fim do processo, ou seja, na recepção, você imagina na transmissão. eu sou do tempo que eu trabalhei em televisão, eu sou do tempo em que era fita uma tique. Imagina, era uma fita enorme, gigante, né? Os VTs eram enormes e tal. Hoje você usa cartão, um cartãozinho minúsculo que você coloca um monte de áudio e de vídeo, né? O processo de edição é feito em line, ou seja, você pega um computador, você constrói uma linha do tempo, você vai encaixando os elementos. praticamente uma criança faz o processo de edição nesse sentido, né? Claro, no sentido jornalístico não, é muito mais complicado, mas no sentido técnico. Tem que ter a visão da cobertura do texto e tal, do encaixe da sonora, das entrevistas, né? Então, ela evoluiu enormemente nesse processo, mas e o conteúdo? Se você pegar, você tem jornais, telejornais que ainda tem basicamente o mesmo formato, a mesma cara, bancada, teleprompter... Você acha que não é um pouco de erro na nossa formação, André, você que é professor, por exemplo, eu vejo que os jovens, aí eu vou puxar um pouco aqui para o nosso lado, né? Os jovens não gostam do rádio, os jovens jornalistas. Se você fizer uma enquete, você deve fazer nas suas aulas, pouquíssimos falam que eu quero trabalhar em rádio, mas eu sempre disse que o cara que faz televisão não necessariamente faz rádio, mas o que faz rádio faz televisão tranquilamente, por causa disso que a gente está fazendo aqui, né? Não estou... Não é autoelogio, não, por favor, é que eu já tenho muito tempo de janela para ficar mais fácil, porque no começo também era difícil. Mas a gente é obrigado a lidar com circunstâncias, né? Até do improviso que o rádio pede, às vezes um problema técnico que a gente tem no ar e que você tem que consertar, e quantas e quantas a gente já viu, o apresentador, quando cai o telepronter, o cara gela, né? Ele não sabe o que fazer, não consegue, né? Então, a gente tem uma cultura de formação de profissionais que estão, digamos assim, engessados nesse formato. Isso não é uma coisa que tem que ser debatida também no âmbito acadêmico, André? Então, essa coisa do rádio é engraçada, né? Porque na minha época já era assim, né? Quando eu era estudante de jornalismo, as pessoas já falavam assim, ah, mas rádio, e eu comecei no rádio. Eu gosto muito de rádio. Aliás, eu prefiro rádio como veículo do que televisão para trabalhar, como profissional. Trabalhei sempre em televisão, trabalhei pouco tempo em rádio, mas eu adoro rádio, justamente porque o rádio te dá essa agilidade, essa mobilidade. Você tem que ser um cara esperto, você tem que ser safo. Na televisão, você tem um monte de gente que te ajuda a fazer televisão. No rádio, você praticamente hoje, um repórter bom e um celular, acabou, você não precisa de mais nada. O cara faz rádio tranquilamente. Televisão, não. Você precisa de iluminação, você precisa de captação, você precisa de chegar no lugar, você precisa fazer a matéria, captar, levar para dentro da ilha, editar, não sei mais o quê, então é muito mais complicado hoje. Hoje é muito mais difícil fazer televisão, sempre foi difícil. Apesar da evolução tecnológica, ainda é difícil fazer televisão. E rádio, não. O rádio, você faz ali na hora e tal. Eu trabalhei numa rádio em Cubatão e às vezes eu saía da rádio, a rádio ficava na Avenida 9 de Abril, saía da rádio e ia até a prefeitura fazia entrevista, voltava, quando o prefeito estava passando em frente à rádio, eu já estava com ele no ar. Então você tem uma agilidade muito maior. O rádio realmente te dá essa agilidade, te dá esse jogo de cintura que é necessário para o jornalista fazer qualquer coisa. Então realmente o cara que sai de rádio ele vai fazer televisão tranquilamente. A gente tem exemplo aí, nosso amigo Luciano Fatioli, facilidade que ele teve dessa transição. Tá voltando pra cá, né Luciano? Tá voltando, tá voltando, vai ficar acho que na Santa Cecília, né? Sim, sim. O da Atena, são caras que vieram da rádio, Faustão, são caras que vieram da rádio. Essa agilidade que esses caras têm no improviso, na entrevista, naquela coisa de ó, caiu o tele... Pode cair o teleprompter pra qualquer um desses caras aí que eles não se apertam. Agora, o cara que foi criado dentro da televisão só sabe fazer aquilo e se cai o teleprompter, já era. Às vezes acontece isso. Bom, André, a gente vive um momento em que a televisão tá sendo muito demonizada por questões políticas, né? É claro que a gente também não tem tempo pra assistir tudo da forma como gostaria, mas é até um negócio comum, né? Nos Estados Unidos é muito comum você ter TVs com linha editorial e política definida, né? Jornais também. Aqui no Brasil, as pessoas, elas criaram algumas... alguns comportamentos em relação ao trabalho do jornalista, né? Se você é da emissora X, você apoia o presidente. Se você é da emissora Y, você é contra. E nem sempre é assim, né? E é esse questionamento em cima da televisão que tá existindo hoje em relação à participação política, né? A linha editorial, muita coisa que é subliminar, que a gente percebe na edição, que a gente percebe no texto e que a pessoa que não tem um olhar e um ouvido treinado pra aquilo vão acabar se deixando levar. Como é que você vê essa questão do engajamento político das TVs brasileiras hoje? Era como deveria ser? Tá além da conta? É como já foi no passado? Como é que você vê esse lado? Olha, durante muitos e muitos anos eu fui titular na faculdade da cadeira de teoria da comunicação. Então, nessa cadeira você faz uma série de discussões e sempre se discute aquela mesma coisa em relação ao jornalismo. O jornalista tem que ser imparcial, ele tem que ser isento, ele tem que ser distante daquilo que ele está cobrindo, daquilo que ele está fazendo e tal. E eu sempre falei para os meus alunos que isso é muito bacana na teoria, mas que isso na prática realmente não funciona. Porque você não deixa de ser você quando você vira jornalista. Você, quando vira jornalista, você carrega tudo aquilo que você é pra dentro do jornalismo. Então, se você torce pra um determinado time, você não vai deixar de torcer pra aquele time porque você virou o repórter esportivo. Ah, mas será que o repórter deveria declarar abertamente que ele torce pra A ou B no caso de um jornalismo esportivo? Eu acho que não teria problema nenhum. Aliás, acho que está na hora o jornalismo brasileiro começar realmente a se declarar. Olha, apoiamos tal, somos assim, gostamos disso, gostamos daquilo. Porque a polarização é fruto de um rebaixamento intelectual. Por que a polarização fica tão assim no Brasil? Porque as pessoas não leem, as pessoas não estudam direito, as pessoas não gostam de ler. Então você vai ter no Brasil uma falha muito grave de educação e o brasileiro, além destas falhas graves de educação, que estão até na base da educação, ele também não gosta da cultura intelectual. É uma característica do brasileiro. O brasileiro não gosta de ler. O brasileiro, até a última pesquisa que eu vi, estava lendo dois livros por ano. Quer dizer, não chegava a dois, lia 1,8. Caramba, isso aí é abaixo da Guatemala. Eu não tenho nada contra a Guatemala, eu acredito que você também não tenha. Mas pega o Brasil, o país como país e pega a Guatemala. Não tem comparação. O Brasil é um gigante em todos os sentidos em relação à Guatemala. E me entendam bem, não estou falando mal da Guatemala, mas os guatemaltecos estão lendo muito mais que os brasileiros. Isso é inadmissível. 1,8 livros por ano é ridículo. É um índice de leitura pífio. Se a gente pode falar assim, isso não existe em lugar nenhum, isso é uma coisa de país totalmente subdesenvolvido, que não é o nosso caso. Mas, André, será que não chega num ponto em que o sujeito até tenta, mas ele é tão educado ou formado, digamos assim, especialmente o brasileiro que não tem as oportunidades. Ele chega num ponto em que ele tenta, às vezes, ler um livro por não conseguir, por não ter aquela... Ele desiste, talvez procure um título mais simples, mas quando cai na mão dele alguma coisa mais elaborada, isso acaba influenciando na autoestima do cara. A gente tem... Eu entendo isso. Muitas pessoas vão dizer que é por causa do preço, vão dizer que é... Porque onde elas estão não há boas livrarias. São Vicente, outro dia, tinha uma livraria. Fechou para virar um McDonald's. Não sei como é que está lá agora nesse sentido, mas eu vejo aqui em Santos as livrarias sempre com movimento, mas mesmo assim, você tem a compra online. A gente está numa cidade que tem uma certa diferença em relação à média. Mas a gente não tem que pontuar todas essas questões. Quer dizer, o cara não ter sido estimulado desde cedo a ler. E outra, hoje existe... A gente está falando da tecnologia. O celular é muito difícil. A gente vai entrar no aspecto psicológico, da ansiedade, que a rede social dá uma resposta mais rápida, te dá a sensação, o retorno que o like dá aquela tua postagem. Até durante a pandemia do aula, já estamos nela, mas quando a coisa estava mais assim no começo, as pessoas não tinham... estavam em casa, mas aproveita para sentar e fazer uma coisa só. Dificilmente você hoje sente e faz uma coisa só. Quem vê aqui pela câmera no programa, eu estou sempre olhando aqui o nosso sistema e vejo as mensagens, olho no celular porque chega alguma coisa. É muito difícil alguém parar para ouvir um disco como ouvia antigamente. Escutar, pegar aquele encarte que vinha a letra para aprender a cantar junto. Então, acho que para algumas pessoas é muito difícil sentar, por mais que você fale assim, vai ler um capítulo por dia. O cara não consegue, né? É uma missão muito difícil, né, André? Pegar o brasileiro que não tem o hábito. E aí tem que trabalhar a educação, insistir para pegar o hábito de ler desde pequeno, né? É uma missão muito dura para mudar essa realidade. Você não pensa assim também? É, são vários fatores realmente. Não é uma coisa assim tão simples que você possa dizer é isto ou é aquilo, entendeu? Mas assim, eu escrevo há 40 anos, basicamente. A minha produção premiada, aquilo que eu gosto mesmo de fazer é escrita ficcional, né? Eu escrevo contos e tal. Estou terminando o meu primeiro romance que eu devo lançar em breve e tal. Eu já tenho seis livros publicados, quatro publicados pela Ateliê de Palavras, a editora aqui de Santos. Lez um abraço para o Marcão. Do Marcos e da Beth. E tenho mais dois livros que foram publicados antes. Então, assim, há muito tempo que eu milito nessa praia da literatura. E, obviamente, a minha bronca maior é para os professores de literatura. Porque eu acho que, assim, a missão do professor de literatura não é fazer o desfile de um monte de escolas literárias e indicar um monte de obra que já ninguém consegue ler, nem quem gosta de ler. É mostrar para os alunos a beleza da literatura, estimular que o aluno leia e ensinar a ler. Você não nasceu sabendo fazer jornalismo, nem eu. Nós aprendemos. Aprendemos em contato com grandes profissionais, aprendemos tendo aula na faculdade, aprendemos na prática. Leitura é a mesma coisa. É preciso ter o hábito da leitura. Para se criar o hábito da leitura, é preciso ter alguém que guie você para você ler. Eu faço muito isso com os meus alunos. Às vezes, eu desvio da aula que eu estou dando para falar de um determinado livro e contar para eles tudo que envolve aquele livro até deixar eles com vontade de ler aquele livro. O cara que lê mais e melhor entende melhor a televisão, André? Com certeza. O cara que lê muito e entende muito que ele lê, dificilmente ele vê televisão. O ele vê televisão... Mas quando vê, entende melhor. É, o ele vê televisão porque nem todos os canais de televisão são televisão. Por exemplo, você pega a TV Cultura, todo mundo fala muito bem da TV Cultura, é ótimo, mas a audiência é muito baixa. Então, você fala assim, pô, peraí, se todo mundo fala que é muito bom, por que a audiência é baixa? Porque a TV Cultura trabalha elementos que não são necessariamente televisivos. Você pega um programa como Roda Viva, por exemplo, sensacional, para quem gosta de ler, para quem tem um certo nível intelectual já de discernimento, tem um nível crítico. Então, para aquelas pessoas, aquele programa vai ser muito legal. Mas televisão é som, imagem e movimento. Tirou som, imagem e movimento, não é televisão. Então, você precisa ter o videoclipe, videoclipe e a televisão, o resto não é televisão. Ah, mas isso aqui é TV educativa. TV educativa existe no conceito, não existe TV educativa. Ou ela é TV ou ela é educativa. Embora a mídia seja educativa como um todo. Você vê uma novela, uma novela é educativa. Ah, o que ela está ensinando? É outra discussão, mas ela é educativa. Se ela está ensinando alguma coisa boa ou não, é outra discussão. Certo? A leitura vai te dar uma perspectiva muito maior, crítica em relação a tudo que você escuta, que você vê, que você... E aí você não vai ter mais muito terreno para a polarização. Porque a polarização, ela parte de princípios muito rasos. Ou é preto ou é branco, ou é vermelho ou é azul. Então... É 880, né? Exatamente. É aquilo que a gente tem discutido muito na política brasileira. Se você critica o governo, você é comunista, petista, tem uma foice e um martelo dentro da sua sala e tal, essa coisa toda. Eu preciso para o intervalo, o papo está ótimo, 9 e 6, mas antes do break eu vou chamar o André Azenha e deixa eu registrar aqui as participações. O Fernando da Silva Carvalho mandou um bom dia para todos. O Leonardo Mendes, Joana Fon, na época da novela Dancing Days, foi destratado até pela copeira do autor da novela, o Gilberto Braga, por fazer a vilã. E consta que o Emiliano Queiroz já teve que sair correndo de um supermercado para não apanhar. O Renato Oliveira mandou um bom dia para todos nós, equipe também, para os ouvintes do Entre Linhas. A Vanessa José, excelente entrevista com este mestre, André Ritz, que foi meu professor de teoria da comunicação. O Anderson Firmino, que daqui a pouco vai estar com a gente na Janela Esportiva, também sempre ouvi maravilhas do André Ritz, mas não tive a chance de ser seu aluno. Um abraço, Alex, Ritz e todos. Daqui a pouco, Anderson, você chega aqui com a gente na nossa Janela Esportiva. Mas antes do intervalo, vamos aqui com o André Azenha, que tem as suas dicas de entretenimento, as dicas culturais, como sempre aqui no Entre Linhas. Bom dia, André. Olá, Alex, amigos ouvintes do programa Entre Linhas. Eu sou o André Azenha e hoje eu indico um documentário no Amazon Prime Video chamado Carry On Michael Jackson. Esse documentário defende o Michael Jackson das acusações de abuso infantil, acusações que foram caindo por terra com o passar dos anos, porque todos os acusadores foram desacreditados, depois foram pegos em tramóias, e um fato a ser considerado é que eles jamais procuraram um processo criminal para que o Michael pudesse ser preso. Eles sempre iam direto no processo cível para receberem milhões de dólares de indenização. Isso aconteceu no primeiro caso dos anos 90. Uma família recebeu 20 milhões de dólares e depois foi totalmente desacreditada. Nunca surgiu nenhuma evidência, nenhuma prova que comprovasse que o Michael tivesse feito alguma coisa. E esse documentário que dura uma hora e meia, é um documentário rápido, é pautado por entrevistas, imagens de arquivo, e lembra bastante um livro que eu li recente também chamado Os Últimos Anos de Michael Jackson, do Ian Halperin, que é um músico, é escritor, é jornalista e também é cineasta. Esse livro detalha ainda mais todo esse processo, desde os anos 90 até a morte do Michael. O que me incomoda um pouco no livro e até no próprio documentário é o próprio autor aparecendo e se posicionando como alguém importante da trama. No caso do livro, o escritor Ian Halperin ele se coloca como se fosse uma figura a ser tão destacada quanto os personagens que ele entrevistou e tal, mas fora isso é um livro com uma investigação jornalística contundente, com fontes importantes e tal, né? E para os fãs do Michael, esse Carry On Michael Jackson vai totalmente na contramão do Living Neverland, que é aquele documentário que estreou no Festival de Sandência no passado com dois acusadores póstumos, né? Depois que o Michael Jackson morreu, dois hoje adultos acusaram o Michael e também já foram desmentidos, caiu por terra todas as acusações. Então, Carry On Michael Jackson no Amazon Prime Video e também na Amazon tem o This Is It que foi um documentário lançado logo no ano seguinte, 2010, depois que o Michael morreu que conta os bastidores do que seria a turnê dele de retorno em Londres com vários shows e tal, com direção do Kenny Ortega que também fez High School Musical então dois filmes do Michael na Amazon Prime Video e Alex só reforçando o convite amanhã nesse sábado seis da tarde eu vou conversar com a Priscila Gunutzman e com o Eduardo Lacerda os dois são da editora Patuá e da editora Amavice a Patuá é uma editora paulistana que já ganhou o prêmio Jabuti publica 10, 15 livros por mês tem crescido bastante a gente vai falar de mercado editorial e como a reforma tributária pode impactar negativamente a cultura como um todo com a taxação dos livros que vai encarecer todo o processo de concepção dos livros então a gente vai falar sobre literatura mercado editorial e essa taxação que o Paulo Guedes quer fazer com essa reforma tributária bizarra amanhã às seis horas no canal e na página Histórias do Cinema para falar sobre essa questão da literatura tá bom Alex um bom fim de semana e até segunda-feira obrigado André pela participação pelas dicas e informações importantes sempre aqui no Entre Linhas nove e onze vamos para o intervalo rapidinho voltamos em dois minutos até já Santos FM Apoio Cultural O distanciamento é essencial para evitar que os números de casos aumentem de maneira descontrolada Apoio Cultural Vila dos Carros 238 Canal 3 Santos Vila dos Carros é você caminhando livre para frente O Cicobi Unimais Metropolitana é uma cooperativa de crédito que possui todos os produtos e serviços que um banco tradicional mas com grandes vantagens taxas muito mais atrativas prazos diferenciados e ganho social aos nossos cooperados além disso o atendimento humanizado é uma de nossas marcas registradas para saber mais sobre nosso trabalho procure a agência sede em Santos na rua Doutor Carvalho de Mendonça 187 no bairro da Encruzilhada estamos também em São Vicente Cubatão Praia Grande Guarujá Peruíbe Além da Capital Grande São Paulo e ABC ou acesse o site sicobunimais.com.br barra copi barra metropolitana e as nossas redes sociais Cicobi Unimais Metropolitana há mais de 26 anos cuidando o bem de você e do seu dinheiro somos feitos de valores Baixe o aplicativo da Santos FM e ouça a rádio onde você estiver entre na Google Play ou na Apple Store e baixe o aplicativo você vai ter a Santos FM no seu smartphone ou tablet Santos FM a voz da cidade O mundo hoje é rápido é preciso estar a favor do tempo perto de tudo para viver melhor e se no conceito espaço esse lugar tivesse a sua cara o seu jeito e seu estilo o grupo Mendes traz a Santos a maior inovação em um empreendimento Vianna Home um apartamento inteligente conectado ao mundo atual vida digital ao lado da vida real onde os espaços da vida urbana se encontram no mesmo lugar Rua Lobo Vianna 19 vendas 35133199 CYW 635 Santos FM 92.5 Santos FM emissora da Associação Cidade de Santos 92.5 Santos FM 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 9h13 de volta com Entre Linhas confirmado 9h da manhã 13 minutos de volta com Entre Linhas desta sexta-feira esta trilha anuncia a chegada e a abertura da janela esportiva o Anderson Firmino já está conosco para falar sobre a rodada do Campeonato Brasileiro que está chegando outros assuntos e o atropelo que o Flamengo tomou ontem na Copa Libertadores da América bom dia Anderson bom dia Alex bom dia ouvintes Entre Linhas prazer em conversar com vocês mais uma vez nesta sexta-feira hoje é o dia do famoso sextou né Alex mas vamos começar a falar do Santos né o Santos que esta semana teve aí na 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 mídia notícias ruins né um jogo ruim contra o Olímpia na terça-feira um empate problema administrativo na questão na FIFA né mas ontem rolou uma notícia legal vindo do Santos né que foi a homenagem que foi feita a Kathleen né atacante das sereias da vila que foi recebeu o Marinho né o minimício teve lá no CT onde elas treinam uma série de presentes pra ela alusivos ao gol 100 que ela completou com a camisa do Santos né então uma série de uma placa uma série de lembranças entre elas uma camisa autografada do rei do rei Pelé então ela ficou muito emocionada o vídeo feito pra Santos TV logo só a viralizar nas redes sociais do clube das torcidas e foi muito legal ver a emoção da Kathleen de estar entrando pra história do Santos né já havia mostrado essa emoção no dia que ela fez o gol né mas ontem isso foi novamente explorado muito legal ver dois ídolos do Santos um no feminino que é o atleta e o Kathleen e outro no masculino que é o Marinho que também está representando muito bem o Santos Futebol Clube lembrando que hoje tem live só esportes a partir das 8h30 no nosso canal no Youtube entrevista com Ricardo Agostinho ele que é um dos candidatos a presidência do Santos então acompanha lá live só esportes no canal só esportes a partir das 8h30 da noite a conversar comigo e com o Ted Sartori Alex ontem teve libertadores teve dois jogos noventos brasileiros o São Paulo empatou com o River Plate por 2x2 imaginava que o River Plate ia sentir a falta de ritmo de jogo por estar 6 meses sem atuar mas não foi o que aconteceu não o jogo foi bem puxado por São Paulo o São Paulo que abriu o placar com gol contra do Enzo Pérez mas tomou a virada com gols do Borré e do Alvarez empatou depois com outro gol contra do Angileri enfim acabou evitando uma derrota em casa que seria muito ruim para o time do Fernando Diniz mas a verdade é que a partida deixa mais dúvidas que respostas sobre o trabalho do Diniz a frente do São Paulo só que ontem o destaque ficou para o Flamengo o Flamengo atual campeão do Libertadores o time que melhor elenco melhor tudo aquela soberania que prometia o Flamengo governar que subiu a serra para enfrentar o Independiente Del Valle e dançou ontem foi 5x0 para o Independiente Del Valle uma partida desastrosa do Flamengo nada se aproveita o time não levou nenhuma dificuldade para os donos da casa e fica a questão que Flamengo é esse que era tão soberano tão forte é legal ver que tem um elenco ainda muito bom mas o fato é que tomar de 5x0 com o Independiente Del Valle do bom técnico Miguel Angel Ramirez muita gente no Brasil sonha que ele vá treinar algum time brasileiro mas o fato é que ele ainda comande bem o Del Valle e ontem o Domenech Torran sentiu na pele o que é tomar uma sacolada com o time de ponta que nem o caso do Flamengo então vamos aguardar as próximas semanas para ver os próximos dias vamos ter um jogo decisivo nesse meio de semana para a Libertadores e vamos aguardar para ver o que acontece o Flamengo já contra o Júlio Barranquilha em casa no meio de semana talvez jogo decisivo para o futuro do Flamengo na Libertadores também pelo grupo do Santos Defensa e Justiça ganhou do Delfim por 3x0 o jogo foi em Buenos Aires só para fazer o registro o Alex tem rodada do Brasileirão nesse final de semana dois jogos já foram feitos São Paulo até de Parnaense o São Paulo ganhou por 1x0 e o Cointes ganhou do Bahia por 3x2 então a rodada tem no sábado Bragantino e Ceará Fortaleza e Inter atático Goianiense e atático Mineiro no domingo temos Grêmio e Palmeiras Curitiba e Vasco Botafogo e Santos a partir das 6h15 lá no Newton Santos e fechando no domingo Esporte e Fluminense na terça-feira na verdade ficou também vai ser adiado por conta Libertadores o Flamengo vai enfrentar o Goiás só no dia 13 de outubro por essa rodada essa aqui é a rodada de número 11 do Brasileirão lembrando que hoje tem convocação na seleção brasileira Brasil que saia nas eliminatórias no dia 9 de outubro contra a Bolívia e no dia 13 viaja para enfrentar o Peru fora de casa então hoje meio dia e meio tem a convocação do Tite para a seleção brasileira é isso Alex um abraço a você um abraço a todos uma boa sexta-feira um bom final de semana e até a próxima tchau tchau valeu Anderson obrigado pelas informações aqui no Entre Linhas vamos acompanhar aí os desdobramentos dos problemas do Santos Campeonato Brasileiro este final de semana e também a Copa Libertadores da América nesta reta final do programa deixa eu retomar aqui a nossa conversa com o professor André Ritz ele os senhores vão lembrar que durante a nossa fase aqui isolada no programa nós gravamos uma entrevista com o André para falar sobre este livro a imagem social a decadência e dominação cultural da nova idade mídia brasileira do professor André Ritz deixa eu botar aqui acho que dá para dar uma olhadinha para quem está olhando pela câmera está certo qualquer coisa você pega assim abre a tela do seu computador dá para ver melhor o André depois daquele nosso bate-papo esse aqui é o mais recente como é que está a receptividade vamos refrescar a memória do pessoal o que trata essa obra aqui a imagem social a imagem social é uma espécie de continuação do meu primeiro livro que eu fiz que saiu inclusive em 2000 que era o ano que a televisão estava comemorando 50 anos então saiu atrelado aos 50 anos da TV e era um livro mais voltado para a crítica à TV mesmo como um todo e esse livro não esse livro já amplia mais essa crítica essa visão e é basicamente uma teoria que eu fui construindo ao longo desses anos todos e aonde eu considero a imagem como um fato social hoje em dia então aquela coisa de resumindo para que todo mundo possa entender ou seja a imagem de uma coisa ela hoje tem mais valor do que a própria coisa então é aparência se colocando sobre a essência então esse livro vai falar sobre isso basicamente e vai falar sobre isso em vários e vários níveis de relacionamentos sociais e da sociedade então eu falo muito de educação até porque o meu mestrado é na área da educação eu fiz esse cruzamento já faz algum tempo de mídia e educação e eu falo de outros aspectos consumo drogas até de sexo tem de tudo um pouco aí nesse mas a imagem social é um livro que está indo bem está vendendo bem lá pelo ateliê de palavras e é um livro que está sendo já usado para a minha alegria para o meu orgulho está sendo muito usado já em teses de doutorado de mestrado que sempre é uma coisa legal esse é um outro aspecto que as novas gerações de comunicadores vão ter que ficar muito atentos essa questão do like de muitas vezes você deturpar certos conteúdos vou trazer para a nossa área aqui deturpar certos conteúdos jornalísticos usar certas frases grotescas e grosseiras para você ganhar audiência ganhar clique eu como tenho um canal no youtube que fala de futebol eu costumo usar o conhecimento que eu tenho por exemplo o título do vídeo o tipo de foto que a gente usa na tal da thumbnail mas eu vejo algumas coisas André do tipo o cara pega lá um resumão do que foi notícia nos sites põe até aquela voz robotizada do google e tal e põe uma thumbnail sensacionalista uma frase umas fotos e tal mas você vai ver o conteúdo absolutamente pobre e tem lá 50 mil visualizações um negócio desse uma outra coisa que eu percebo no canal é que às vezes eu posto um vídeo de 10, 15 minutos e tenho absoluta certeza que não deu tempo do cara assistir mas já tem comentário pelo título o cara nem ouviu ainda nem acompanhou o que eu estou dizendo o que eu estou argumentando então é um pouco disso também dessa coisa das pessoas terem esse tipo de envolvimento agora aí a gente pode entrar numa série de outros aspectos para quem gosta de acompanhar a ficção e tal essa situação de vender a imagem e vai muito ao encontro daquela história do marketing pessoal que é tão valorizado hoje você tem que fazer networking você tem que fazer marketing pessoal você tem que se mostrar tem gente que é muito boa para se vender mas chega na hora do trabalho de fazer realmente o cara nem é tão bom assim eu acho que as empresas tem que ficar atentas com isso a entrevista de emprego hoje ela tem que mudar um pouco ok a primeira impressão é que fica mas a gente deve ficar atento com a segunda com a terceira impressão porque aquela que ele o sujeito desenvolve ao longo da atividade dele né então acho que como a gente estava falando em refletir abrir a mente acho que isso serve para outras áreas também né André é então hoje o que você tem é que não a prática é que não há tempo né para que a segunda impressão seja julgada então realmente a primeira impressão é aquela que vai ficar mesmo não tem muito jeito porque as pessoas vão usar sempre a desculpa de que não há tempo para que você conheça outra pessoa para que você saiba realmente o que ela pensa como ela se coloca há muitas pessoas aí né falsas criadas no mundo digital e nesse oceano que é a internet o que mais interessa hoje é a isca né você pegar os peixinhos incautos então você vai ter essas thumbnails aí totalmente falsas você está falando de uma coisa lá quando você clica não é mas aí você já clicou quer dizer o cara já visualizou né já visualizou entre aspas então ninguém todo mundo lê o resumo ao invés de ler a obra todo mundo prefere ver o trailer ao invés de ver o filme né e assim vai e a desculpa é sempre a mesma não dá tempo não dá tempo aliás tem muito trailer que tem imagem que não entra no filme né a edição do trailer ela é de você ficar esperando aquela cena no filme ela não aparece deixa eu mandar um abraço aqui para o Flávio Vegas Amoreira parabéns ao professor Ritz bom final de semana a todos Alex obrigado viu Flávio pela participação aliás o Flávio tinha me mandado aqui eu não tinha dito né isso é um destaque com ele lá no jornal tribuna ele me mandou aqui eu acabei esquecendo no dia o Flávio é um dos incansáveis da literatura santíssima sempre na luta e o Marcão tinha mandado também aqui o André ontem uma informação ele diz aqui o seguinte fico muito contente em dar uma notícia dessa só restam cinco exemplares do livro Viração do André Ritz reúne contos premiados em concursos literários estaduais e nacionais um livro quase esgotado deve ser celebrado num país como o nosso você pode adquirir os últimos exemplares no site do Ateliê de Palavras ou comprar o combo de livros do André ateliê de palavras.com é a boa notícia mesmo né professor eu até esqueci eu fiquei tão impactado que eu até esqueci que é é sempre uma uma alegria né você ver que um trabalho assim que não tem uma grande pretensão ele consegue atingir tanta gente né ao ponto de esgotar tá quase esgotado tá faltando pouca coisa quem tiver interesse vai ter que correr lá no www.ateliêdepalavras.com e tentar garantir o seu se der o André pra gente encerrar o programa e retomando a nossa discussão inicial que era a respeito da televisão falamos aqui de comportamento da política envolvida com a TV e tal muita durante muito tempo só foi decretada a morte do rádio né e cá estamos nós hoje reforçados com a internet né que leva o nosso sinal hoje você não precisa ter um mega transmissor você pode ter a sua transmissão local e a internet te leva pra qualquer lugar né eu tenho a gente tem aqui nos nossos conteúdos em outras mídias que eu faço tem ouvinte de tudo quanto é lugar do Brasil do mundo até né meu primo que tá na Inglaterra vira e mexe manda mensagem dizendo que acompanhou e tal então o rádio que muitos decretaram a morte ele renasceu aí nos últimos anos graças também à internet e a gente já falou sobre a forma como a televisão precisa se adaptar qual é o futuro que você vê especialmente pra TV no Brasil você acha que ela vai chegar nesse momento em que vai haver uma fusão com os conteúdos digitais talvez as pessoas agora um pouco preocupadas com o que elas têm visto no universo digital talvez queiram uma volta ao tradicional aquilo que a televisão apresentava antes como é que você vê esse caminhar daqui pra frente da televisão brasileira eu acho que é um mistério eu acho que qualquer tipo de de previsão de projeção que a gente faça tá fadado ao fracasso porque eu acho que é um grande mistério eu acho que a televisão ela vai sofrer bastante ainda nos próximos anos apesar de ela ainda ser o grande mercado publicitário isso é muito importante a gente dizer mas a televisão ainda vai sofrer muito com essa questão de adaptação a essa competição um tanto desleal com a internet ao mesmo tempo assim como a internet fez o rádio ter um renascimento a internet também pode colaborar pra televisão porque a televisão tenha realmente um encontro um meio termo encontro uma linguagem que ela consiga agradar as pessoas a tendência é que a TV aberta ela fique realmente pras classes CD e E e fique nessa faixa as classes mais da elite vão ficar com serviços de streaming mesmo já estão ficando e as próprias as próprias emissoras já estão trabalhando nisso de tentar de repente concentrar os seus canais a Globo já anunciou essa essa tendência de de repente pegar os canais dela e ela mesma vender os canais em serviços de streaming e isso não precisando de operadora isso vai ser um golpe nas TVs por cabos eu acho que a televisão ela não vai acabar obviamente isso não existe mas as TVs por cabos elas estão muito ameaçadas a gente quando fala de classe A e B passar a consumir mais o streaming hoje a gente tem o streaming muito forte nos filmes né o cinema as séries o futebol agora né eu estava conversando com o André que tem um novo canal que você vai pagar praticamente um pacote a parte mas já teve uma experiência no Brasil que não deu muito certo que era o tal do DAZN a grana era alta e o que era oferecido ainda não era o compatível mas toda hora você tem um novo serviço de streaming chegando quanto você acha que essa realidade vai vai existir em relação ao jornalismo porque tem uma experiência interessante do My News né que é um canal que tem no YouTube que é muito bem produzido mas é algo raro né de você ver assim com a estrutura que eles têm e tudo mais você acha que o jornalismo vai ter que seguir essa tendência também de ter seus serviços próprios pelo aplicativo pelo celular enfim eu acho que para o jornalismo existe uma uma pequena diferença eu acho que quem deve no futuro sustentar o jornalismo é quem vai consumir o jornalismo certo por quê porque o jornalismo hoje sofre muitos ataques de todos os lados e tem sempre um problema de credibilidade que sempre é muito complicado cada vez mais as pessoas não confiam nos jornalistas não gostam do jornalismo porque jornalista incomoda né jornalista está bom e jornalista chato ele vai ele está lá para fazer isso mesmo então as pessoas não gostam de quem coloca elas na parede né obviamente então eu acho que é um modelo que o Japão já tem há séculos que é quem gosta quem consome sustentar os jornais impressos estavam aí praticamente morrendo e eles fizeram grandes campanhas né de assinatura e tal ainda estão numa certa dificuldade mas eu acho que nada mais justo que se você quer ler o jornal XYZ você assine o jornal você compra o jornal todo dia e eu acho que a saída é essa quem consome vai ter que sustentar não vai ter muito jeito as verbas publicitárias vão minguar normalmente né porque até o governo tem trabalhado nesse sentido no caso do jornal impresso então a gente tem que tem que realmente sustentar aqueles veículos que a gente gosta eu acho que vai caminhar para isso e aí nós vamos ter um jornalismo realmente continuando aí a sua missão de fiscalização de todos os tipos de poder e sendo sustentada por quem realmente consome né vai ser uma espécie de streaming vamos dizer assim entre aspas é só que sustentada realmente por quem quer e quem consome muito bem 9h32 temos que fechar esta edição do Entre Linhas professor André Ritz obrigado pela presença aqui no Entre Linhas obrigado pelo livro a imagem social e por esse bate-papo que começou né o nosso gancho foram 70 anos da televisão no Brasil mas acabamos enveredando aí por outros temas e é sempre bom que seja assim obrigado pela participação parabéns aí pelo trabalho na produção cultural na produção de livros aqui é sempre uma missão heróica de quem continua em frente também no trabalho como professor ajudando a formar novas gerações de jornalistas aqui há muito tempo já na Baixada Santista obrigado pela presença um abraço até uma próxima tá bom André obrigado obrigado Alex obrigado obrigado a todos os ouvintes obrigado a você ao Entre Linhas muito obrigado ficou muito honrado eu vou fechando assim agradecendo novamente ao professor André Ritz pela participação fechando assim esta edição do Entre Linhas às 9h33 que você ouve em reprise logo mais a partir das 2h da tarde em bocnews.com lá no site do Boqueirão News tem lá o canal de áudio né então acesse o canal de áudio às 2h da tarde terá lá a reprise do Entre Linhas o Boque News que é parceiro aqui do nosso programa tá certo e também acompanhe na nossa live daqui a pouco a live termina o programa termina a live vai ficar salva em facebook.com barra Entre Linhas no rádio se você perdeu o programa ao vivo assista mais tarde da mesma forma você pode fazer pela fanpage da Santos FM facebook.com barra Santos FM link compartilhado também pelo pelo Boque News no Facebook mais tarde e logo logo eu anuncio aqui mais uma forma de divulgação do Entre Linhas em parceria com o Boque News tô vendo até se o Fernando de Maria consegue estar com a gente aqui semana que vem no programa tá certo 9h34 fechamos portanto assim esta edição do Entre Linhas e lembre-se né por aqui a informação não para daqui a pouco 10h da manhã tem a edição do Santos News com a Ruth Guzmão que volta com uma nova edição às 11h meio-dia chega por aqui nos 92.5 meu amigo Zé Ritor 4 com o Zé R News até a 1h da tarde e depois às 5h30 também amigo Caco Ferreira e sua equipe e seus convidados chegando aqui com o Eu Falo Tu das 5h30 até as 7h da noite o Entre Linhas volta na segunda-feira a partir das 8h30 da manhã um grande abraço a todos um bom final de semana e até lá tchau pessoal você ouviu entrelinhas apoio Cicobi Animais Metropolitana há 25 anos cuidando bem de você e do seu dinheiro Santos FM 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 A dor não é anônima a dor não é anônima possui rosto identidade e uma história de vida o sofrimento é individual mas todos podemos ajudar estando atentos e apoiando quem precisa uma sociedade mais fraterna depende de todos nós o CVV oferece apoio emocional gratuito 24 horas por dia acolhendo sem julgamentos ligue 188 ou acesse cvv.org.br O Cicobi Animais Metropolitana é uma cooperativa de crédito que possui todos os produtos e serviços que um banco tradicional mas com grandes vantagens baixas muito mais atrativas prazos diferenciados e ganho social aos nossos cooperados além disso o atendimento humanizado é uma de nossas marcas registradas para saber mais sobre nosso trabalho procure a agência sede em Santos na rua Doutor Carvalho de Mendonça 187 no bairro da Encruzilhada estamos também em São Vicente Cubatão Praia Grande Guarujá Peruíbe além da capital Grande São Paulo e ABC ou acesse o site sicobiunimais.com.br barra cope barra metropolitana e as nossas redes sociais Sicobi Unimais Metropolitana há mais de 26 anos cuidando bem de você e do seu dinheiro somos feitos de valores